Música Uma preocupação do nosso mandato, os professores de apoio da rede estadual de educação tem sido convidados para trocarem os seus contratos e se tornarem profissionais de apoio, ou seja, deixam de ser professores para se tornarem técnico-administrativos, com perda salarial, com troca de cargos, então uma preocupação nossa em manter a qualidade do atendimento às pessoas com necessidades específicas, mas também de garantir o direito dessa categoria. São professores, estão em sala, fazem planejamentos, empenham suas atividades regentes e a gente aqui coloca o mandato à disposição para fazer essa discussão. Música